No estado do Goiás foi desarticulada uma quadrilha especializada em roubos de conjuntos pneumáticos, peças e combustível de caminhões. E em uma operação conjunta da PRF, Polícia Civil do Goiás e a DEIC Norte, foram recuperados em Araguaína na tarde de sexta-feira, aproximadamente 100 conjuntos de rodas e pneus, frutos de roubos nas rodovias federais. Os pneus estavam em uma residência na Rua 11, no setor Morada do Sol. A gente entende que essa soma de forças, essa integração, visa combater o crime organizado. O principal objetivo não é simplesmente só prender quem está lá retirando os pneus dos caminhões, e sim tirar de circulação toda a quadrilha, os que financiam o crime, os que receptam esse material roubado. Nesse último dia 18 houve um assalto a um caminhoneiro, onde foram retirados todos os seus pneus, e aí tivemos êxito nessa ação integrada junto com a DEIC de Araguaína, de localizar esses pneus aqui numa residência aqui no município de Araguaína. Bom, se trata de uma operação integrada entre as Polícias Civil do Goiás, Tocantins e a Polícia Rodoviária Federal, e as inteligências das agências ontem forneceram informações que fizeram com que nós chegássemos até o endereço onde os pneus estavam armazenados. Como que funcionava o esquema do roubo dessas rodas? Bom, normalmente eles roubavam nas estradas, deixavam, levavam os caminhões para estradas vicinais, retiravam os pneus ali, carregavam em outro caminhão e só após liberavam o motorista. Então, se tratava normalmente de roubo com restrição da liberdade da vítima. As investigações continuam? Continuam, incluindo tanto no estado do Goiás como no estado do Tocantins, e algumas pessoas ainda podem ser presas. Todos os conjuntos de pneus e rodas foram trazidos para o complexo de delegacias. Aqui, algumas vítimas compareceram para tentar reconhecer e recuperar seus bens. Continuam as buscas pelos criminosos que efetuaram o roubo dos pneus, combustível e baterias em Presidente Kennedy no Tocantins, bem como a procura de alguns dos foragidos da Operação Cossários do Asfalto, que seria o responsável pelos roubos e entrega dos pneus na cidade de Araguaína. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho